Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bandaninha aqui, ó. Ela é bem simplesinha de fazer, mas é tão bonitinha. Ela fica tão bonitinha nos bebês de quatro patas. Então, vamos lá fazer a nossa peça. É uma peça pedida pela nossa querida Débora Viana e a gente desenvolveu pra ela. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular. E vão amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça. Se você quer adquirir os nossos moldes, esses e tantos outros moldes têm o nosso site www.animaniapetmoldetudojunto.com.br Dá uma pesquisada lá, uma conferida. Tenho certeza que você vai achar algum molde que você vai amar muito. Também tem um link aqui embaixo, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Música Oi, gente! Vamos fazer uma bandana simples e rápida aqui, tá? A Débora Viana tá pedindo pra gente bandanas, porque tem alguns clientes dela que não gostam de usar roupa. Então, eu desenvolvi três modelitos de bandana e vou tá trazendo aqui pra vocês. Hoje, nós vamos fazer essa simples aqui, tá? Ó, é um molde só, tá? Você vai cortar duas vezes dobrado esse molde aqui. Você vai usar velcro, tá? Ou botãozinho, né? Aqui, vamos fazer de Natal. Vai ficar assim. A base é os babeiros, as bandanas infantil, né? Eu tirei a base disso. Então, aqui a gente vai passar uma costura por tudo. A gente só vai deixar aqui, ó, pra gente virar, tá? Bora lá. Tô usando tricoline, tá? Isso aqui é uma bandana básica, né? Se você quiser tá fazendo aqui, colocando de branco aqui, colocando uma gravatinha, também vai ficar bonitinho, tá bom? Então, é a básica. Você pode enfeitar ela, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, a gente vai virar a nossa peça. Pra esse buraco que a gente deixou, a gente vai virar a nossa peça. E agora, a gente vai virar a nossa peça. E agora, a gente vai virar a nossa peça. Agora, a gente vai prespontar. Ficou assim, ó. Agora, a gente vai prespontar e aproveita e fecha esse buraquinho que ficou, ok? Bora lá, então. Assim. Assim. eu disse, se vocês forem, vocês quiserem fazer, né, esse aqui é o básico, vocês quiserem colocar uma parte branca aqui e uma gravatinha vai ficar lindo, tá bom? Nessas bandanas que eu inventei agora pra Débora Viana, eu também fiz uma com gravata, fiz uma estilo smoke, fiz uma pra menina, tá bom? Que eu vou tá trazendo aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, mas essa aqui é a mais básica, tá? Qualquer pedacinho de tecido você consegue fazer, tá? Então, vamos colocar o nosso velcro agora. Ou o botãozinho, tá? Você pode tá colocando o botão aqui no lugar, o botãozinho Rita, né? Ela pediu, né? Ela veio, Sheila. Eu tenho clientes que os bebês de quatro patas não se acostumam com roupa. Tá calor, tem uns que até usam roupa, mas tá calor. E os meus clientes queriam colocar uma coisinha, uma coisa diferente neles, né, por alguma coisa bonita e diferente. diferente. Então, e que não fosse tão tradicional como as bandanas normais, né? E uma coisa mais chiquezinha. Então, a gente bolou isso aqui pra ela. Ficou assim, nossa bandana básica. Ok, gente? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu amei o resultado. É uma bandana básica, mas que você pode, né, tá fazendo mais chique, mais cheia de rococó, né? Como dizia minha mãe. Então, eu amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Tchau. Tchau.